Música Bem-vindo ao Brascom Tech Forum. Nesses dois dias vamos refletir sobre tecnologia, políticas públicas e governo digital, visando um Brasil digital conectado e inovador. A tecnologia está viabilizando uma explosão de novos modelos de negócio, que facilitam e desburocratizam a relação das empresas com seus clientes e do governo com a população. Vários países já perceberam essa oportunidade e têm tecnologia como estratégia nacional. A China, por exemplo, declarou em 2017 o seu Plano Nacional de Inteligência Artificial e está executando em uma velocidade incrível, com números que impressionam. Por exemplo, existem hoje na China um milhão de pessoas trabalhando com inteligência artificial. A China forma por ano em carreiras de exatas, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, 6 milhões de pessoas. Tem também países muito menores com feitos incríveis, como é o caso de Israel, que exporta tecnologia de ponta para o mundo inteiro. Enfim, o Brasil tem massa crítica para se tornar uma grande potência de tecnologia, possui mercado e conhecimento. Quase 2 milhões de pessoas trabalham com tecnologia no Brasil. Temos hoje mais de 100 mil vagas de emprego abertas e milhares de outras no mundo que podem ser preenchidas por brasileiros trabalhando no Brasil. A média salarial do profissional de tecnologia é duas vezes e meia maior que a média nacional. Esse evento é apenas mais um passo na jornada que a sociedade, governo, iniciativa privada, alinhados, criarão o Brasil digital conectado e inovador. Bom evento a todos. Convido agora ao palco o Sérgio Paulo para conduzir o próximo painel. Obrigado. Boa tarde a todos. Começamos logo com o primeiro painel. Eu queria chamar aqui ao palco o nosso secretário-executivo do MCTIC, Júlio Semeghini e Laércio Consentino, fundador da TOTUS e também presidente do Conselho de Administração. Muito bem. Começamos aqui com o painel, onde a gente vai tratar do tema Brasil como protagonista em ciência, tecnologia e inovação. E eu queria começar já aqui com uma pergunta para o nosso secretário. Secretário, qual é a visão estratégica deste novo MCTIC que temos aqui pela frente? Bem, Sérgio, primeiro obrigado, Sérgio Paulo, obrigado a todos aqui da Brascom. Parabéns pelo trabalho, pelas informações. Acabei de receber aqui agora a agenda legislativa também de vocês, um foco muito alinhado com o nosso do Ministério da Ciência e Tecnologia. Quero agradecer aqui a turma do MCTIC que me acompanha, a Miriam, primeiro de tudo, mas também os dois secretários, o Vítor e o Paulo Alvim também, que estão acompanhando a Miriam, que vão fazer a apresentação para vocês. Pessoal, eu tinha preparado algumas telas. Numa delas eu queria aproveitar para poder mostrar o foco do MCTIC. Eu não vou seguir. São só seis telas, mas eu não ia usar, não. Mas eu queria usar duas delas, Sérgio, se me permite. Tem como colocar? É possível? Está na agulha aí? Senão eu faço sem. Então, vamos lá. Está aí. Está aí. Então, eu tenho um... Você pode passar ou me dar um... Pode passar, por favor, onde tem um organograma. Aí, pronto. E depois eu vou rapidamente mostrar. Pessoal, o ministro Marcos Pontes, ele colocou desde o início uma visão clara na transição de tentar manter a nossa estrutura que temos, a capacidade de investimento e de pesquisa pura, mas ele queria fazer uma grande transformação para que a gente pudesse investir mais em pesquisa aplicada. Mas não é simplesmente você tirar dinheiro da pesquisa pura para você fazer em pesquisa aplicada. É o contrário. É você dar oportunidade para as boas pesquisas do país, que nascem, muitas delas, numa pesquisa pura, individual, que depois se ligam e, de uma maneira ou outra, ela se viabiliza, até um produto que fosse chegar para a sociedade, para melhorar um processo, melhorar um produto, gerar conhecimento, melhorar a qualidade de vida. E ele mudou bastante a estrutura do nosso ministério. Ele cria, primeiro de tudo, ele mantém as secretarias de telecomunicações, vocês vão ver aqui o Vitor, que é o nosso secretário, vai falar de toda a parte de telecomunicações, muita da parte da agenda de vocês está aqui, cria uma secretaria de tecnologias aplicadas, faz um ajuste nessa secretaria, na verdade, de rádio difusão, mantém exatamente como é, porque está em uma fase importante do processo de digitalização da TV nossa, e, acima de tudo, agora a migração de rádio AM para FM, e a discussão da digitalização também da rádio, é uma discussão, mas é uma coisa muito estanque e contínua, que não vale a pena mexer. Dá uma reestruturada em uma ou outra secretaria, transforma em secretaria de empreendedorismo e inovação, que o Paulo Alvim vai falar com vocês aqui, trouxe o Paulo, que é um cara, como o Vitor, um especialista da área, o Paulo trabalha muito tempo no SEBRAE, aliás, ele montou o time dele sempre com visão que tivesse um bom currículo especialista naquilo que ele se propõe a fazer. Ele depois cria a Secretaria de Política de Ações Estratégicas, que são para projetos estratégicos grandes, como o tema que a gente está discutindo aqui, Inteligência Artificial e alguns outros, depois nós vamos explicar. E ele cria uma secretaria de planejamento, de projetos e controle, para poder nos ajudar a monitorar tudo. Por que ele cria essa secretaria? Porque ele quer começar a colocar, não só os projetos que a sociedade, o nosso mundo acadêmico, de pesquisa, os ICs nossos geram por si próprios, mas projetos que sejam estratégicos para nós no país, que o Ministério identifica, principalmente em contato com outros ministérios, da agricultura, da saúde, da educação. Então, ele dá uma mexida na estrutura para poder colocar. Eu quero, em uma tela só, passa para mim, por favor, ver se ela está... É a próxima. Não, essa aqui, não, essa é ruim demais. A próxima. Não, deu ponto. Depois a gente fala, se quiser, de orçamento. Mas eu queria mostrar para vocês esse modelo aqui, que é possível a gente enxergar o que eu estou falando para vocês. Isso é um grau de maturidade das pesquisas, e que já é usado pela NASA, por vários outros países, completamente diferente, como boa parte da União Europeia, mas, acima de tudo, da União Soviética, mas de vários outros países, principalmente a NASA e a Comunidade Europeia. Isso é um conceito bastante, muito inteligente, no conceito seguinte, onde nascem, na verdade, as pesquisas básicas, mesmo uma pesquisa que já nasce pretendendo ser aplicada, ela nasce com um grau de maturidade baixo, onde as pessoas, ou um grupo de pessoas, começam a conceder a aplicação, ou ver um material que pode ser aplicado, e ele vai amadurecendo. Esse grau aqui de maturidade é o que a gente se estruturou, o nosso ministério. Nós temos um ministério, que, na verdade, são dois ministérios dependentes do setor, que trata da pesquisa quando ela está nascendo. À medida que ela tem um grau de maturidade, que já começa a precisar dos nossos institutos de pesquisa, da infraestrutura de pesquisa que tem no Brasil, de qualquer dos nossos laboratórios, ele passa a ser uma coisa de tecnologia. Então, a gente passa a ser um outro grupo que está amadurecendo e acompanhando, e vai monitorar até o que a gente chama a demonstração de requisitos disso daqui. Quando ela está madura o suficiente para cá, ela tem um salto que vai ser um emprego operacional. Ou seja, aqui eu começo a ter o grau de maturidade, que eles chamam 9, e que ele pode estar pronto para ir para o mercado. Então, aqui a gente pega um produto que venceu a sua base, ele se prepara para poder, já está exatamente sendo especificado, passou para os ensaios ambientais, onde ele vai ser sujeito, e faz com que a gente incentiva que esses produtos cheguem até o fim. Eu vou dar um exemplo claro para vocês aqui. O Brasil tem uma região em que a gente não tem água, que é o semiárido, que é o Nordeste. Nós estamos falando de mais de 10 milhões de pessoas lá. Nós temos um monte, quase todas as universidades federais e estaduais, os institutos de pesquisa do Nordeste, mais um monte do Norte, e quase todos, e muitos do Sul e Sudeste, que trabalham com água. Então, você fala, bom, então não tem problema de água. Mas, na verdade, a gente não tem uma boa estratégia para poder fazer com que a população, na verdade, dessa região tenha acesso à água potável ou acesso à água para a produção, que é a parte agrícola ligada com a Embrapa ou com qualquer outro projeto de desenvolvimento regional. Nós montamos um instituto, um centro que vai ser centro de tecnologia de água. Antes disso, a gente pegou, na Universidade de Campina Grande, na Universidade Federal de Campina Grande, tem um laboratório que se chama LabDES, pessoas competentes, aproveitamos aquela base, criamos um laboratório onde as pessoas vão testar todos os equipamentos, primeiro, inicialmente, com foco em dessalinização, que é o maior problema que tem para você abastecer a água no semiárido. Quase toda a região do semiárido tem dentro de rochas a água, a água que está lá há mais de centenas de anos, na verdade, e que, quando ela é extraída, ela é uma água boa, mas ela é com um grau de sal muito forte. Ela é com um grau em torno de 10 mil, 5, 7, 10, 12, até 15 mil partículas por metros cúbicos que precisa ser extraído para chegar em torno de 80, 70, 90, 100 e pouquinho, para você poder beber, e aí, em torno de mil, 2 mil, dependendo do que você vai produzir. Bom, então, montou um centro, esse centro está lá, vai testar todos os produtos que a gente quiser vender no Nordeste para os nossos ministérios ou para os governos estaduais e municipais. Lá você vai certificar o produto da qualidade da água que ele sai, sempre considerando a qualidade de entrada, depois você vai medir o rendimento dele, quanto de energia você gastou para ter água naquele nível que a gente quer, se for potável ou para alimentação, vai medir qual é a qualidade do processo que ele tem e das matérias que ele tem, de quanto tempo uma membrana precisa ser substituída ou não, que é o tempo de vida das membranas que filtram, quando é de membrana, e vai discutir o MTBF dessa máquina. Você cria todo um histórico e você sabe o que você vai estar distribuindo para a população do semiárido. Mas mais que isso, já nos últimos quatro anos, a metade do que foi montado no Brasil já não funciona mais, porque trabalha exatamente com um monte de sal. Quem tem casa em praia, quem tem casa nessas coisas, sabe que você compra uma coisa, se você não fizer uma boa manutenção, ela se degrada totalmente. Então, o que é importante? Você ter, treinar as pessoas para manterem isso funcionando, da receita de como funcionar aquele produto, e mais, monitorar se aquele processo, aquele equipamento está funcionando ou não. E mais, integrar com os outros membros dos ministérios, por exemplo, da agricultura com a Embrapa, com o desenvolvimento regional, para segurar que aquela água pode ser usada em diferentes lugares, instalar, manter funcionando, monitorar, e criando uma grande rede sobre controle. Isso é só a parte de dessalinização. Aí tem todo um outro processo que tem que ver o reuso da água, um monte de coisa. Enfim, nós juntamos várias universidades que têm esse trabalho, alguns institutos de pesquisa nossos, e, em rede, a gente está construindo um conceito novo, que o Paulo Alvim deve falar para vocês, de um monte de centros de tecnologia nacional, mas sempre trabalhando, usando o que já tem no Brasil de infraestrutura, em rede, permitindo que um possa usar o conhecimento do outro e, de maneira integrada, a gente alcance o mais rápido possível essa parte do emprego operacional dessa pesquisa. Então, uma grande mudança no Ministério não é a gente pegar, parar de aplicar em pesquisa básica e aplicar aqui. Não é só isso. A gente tem que saber como conduzir as boas pesquisas básicas para que eles tenham apoio, passem por essas etapas e cheguem até a população. Então, uma das grandes mudanças que tem, na verdade, no foco desse Ministério, é isso. Eu acho isso uma coisa muito importante, motiva quando você vai buscar dinheiro na economia. Fala, eu quero dinheiro para pesquisa. Ah, mas agora não, nós estamos em crise. Mas você vai buscar, olha, nós queremos dinheiro porque nós queremos botar mil máquinas de dessanilização com esse e esse característica, tal, na região do Nordeste. Opa, espera aí. Aí eu tenho. Por quê? Não vou só dar água, eu vou começar a produzir, eu vou aumentar o PIB, vou aumentar a qualidade de vida, eu vou fazer parceria com a Embrapa e vou montar alguns arranjos produtivos locais. Para isso, a gente arruma dinheiro. Então, se a gente ficar batendo que a gente só quer recurso para pesquisa e dizer que nós temos um orçamento baixo que caiu, a gente não consegue. Até porque, na verdade, nós temos um monte de fundos de meio ambiente, do Nordeste, de uma série de coisas que só pode ser usada quando tem uma aplicação definida para o conceito básico daquele fundo. Agora, se eu for fazer pesquisa para aplicar no Nordeste, eu posso pegar recurso do fundo no Nordeste. Se eu for fazer uma pesquisa para proteger o meio ambiente, eu posso buscar recurso do fundo no meio ambiente. Então, é isso que é um foco novo que o ministro tentou, tentou não, reorganizou, na verdade, o ministério para poder atender. Então, Sérgio, uma grande mudança que eu vejo, na verdade, é você alinhar todas as vinculadas, identificar nelas quais são as reais capacidades, o que eles se destacam, interligá-las em rede e fazer com que eles se aliem naquele conceito e tentar dar prioridades. Então, além de, naturalmente, dar força para que as pesquisas cheguem até o grau de maturidade 9, é você estimular projetos que a gente precisa, como é o caso desse de água e de energia e de outras coisas, alinhar com a necessidade que o Brasil, a economia ou algumas regiões têm. Acho que isso é uma mudança significativa de conceito do ministério. Na minha avaliação, o ministro vai dar uma grande transformada nessa mudança. Sem dúvida. Uma bela mudança. Laércio, você como empresário, um empresário até pioneiro aqui no Brasil, imagino eu que todos nós acreditamos que o Brasil tem uma vocação tecnológica. Qual é essa vocação que você identifica? Qual o futuro do Brasil em tecnologia na sua perspectiva? Bom, boa tarde a todos. Bom estar novamente aqui com vocês. Boa tarde, em nome do Júlio, do secretário-executivo Júlio. Fico contente de o Júlio falar que agora vai ter começo, meio e fim. Acho que é importante, porque muitas vezes começasse, terminava, quando você olha isso, exatamente você começar com uma ideia e realmente chegar no uso concreto ou definitivo daquilo que pode trazer mais valor para o próprio país. Quando a gente olha o país como empresário, como pioneiro, vamos dizer assim, fundador da TOTS, a maior empresa de desenvolvimento de software da América Latina, 52% do mercado, 8 mil empregos gerados. A gente vê que o Brasil é uma nação privilegiada quando se fala, nós somos 220 milhões de pessoas, a gente fala, nós temos muito talento para desenvolver toda a parte de tecnologia e a gente poderia ter como um desafio aspiracional ser o maior e mais competitivo hub de tecnologia e inovação do Hemisfério Sul. Quando a gente olha, realmente, nós poderíamos ser isso. A gente vem trabalhando muito com a Brascom, e a Brascom unindo esse nosso desejo aspiracional, e o mote da Brascom, um Brasil digital conectado e inovador. E quando a gente olha isso, faz todo sentido, a gente está aqui em Brasília, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, para que a gente cada vez mais consiga ter o ambiente necessário para que a gente consiga implementar tudo aquilo que precisa ser feito. Eu venho discutindo muito e solicitando dos governos anteriores, acho que desse aqui novamente, é de a gente ter um plano de país. Quando a gente fala de exemplos de Coreia, quando a gente fala do próprio Israel, que nós estamos almoçando com o embaixador há 15 minutos atrás, houveram planos, são sociedades, às vezes, menores do que a gente, no número de pessoas, mas que tiveram alguma coisa aspiracional e acabou sendo feita. Então, acho que a gente tem toda a condição de realmente ser um grande país, e esse grande país passa por tecnologia. não tem como a gente acompanhar toda a evolução que o mundo teve se a gente não investir em tecnologia, não investir em pesquisa, não investir em patentes, a gente não conseguir fazer diferente. Quer dizer, o que o mundo está passando agora, todo mundo está tentando fazer a mesma coisa de uma maneira diferente e com tecnologia. Então, nós temos a oportunidade de fazer isso, nós temos conhecimento. Temos alguns desafios. Acho que é um desafio ter um governo, que o governo, cada vez mais, quando a gente fala de um plano de país, é aquele que dá a regra, que dá a direção e que influencia para que as coisas aconteçam, cria um ambiente de negócio propício para investimentos e assim por diante. Então, acho que é importante, quer dizer, depende do governo, dá um norte, cria um ambiente, e as coisas acabam acontecendo. Então, acho que é isso que nós precisamos viver daqui para frente. Tem as reformas que estão sendo propostas, estão evoluindo gradativamente, mas isso vai fazer uma grande diferença. Então, acho que é isso que a gente defende e acreditamos muito. Quer dizer, o Brasil tem condições de fazer muito mais do que está fazendo. E, se fizer, vai conseguir gerar muito mais emprego de valor agregado. Quer dizer, quando a gente fala hoje de 13 milhões de desempregados, o único setor que não tem desemprego, e, muito pelo contrário, a gente tem dificuldade de contratação, a gente tem vaga em aberto, é o setor de TI. Então, quando a gente olha isso, vê tudo o que precisa fazer os desafios, acho que a gente, com muito pouco, não empenho, mas com um pouco mais de atenção, a gente conseguiria fazer muito mais. A gente vai receber perguntas pelo WhatsApp. Eu não sei se o número já foi anunciado aqui no painel. Podem mandar essas perguntas para o WhatsApp. Eu vou fazer só mais uma rodada de perguntas aqui, minhas, e depois vamos tratar de algumas perguntas da plateia. Júlio, nós tivemos, nos últimos anos, um trabalho interessante que foi feito conjuntamente entre o governo e a iniciativa privada na estratégia de transformação digital brasileira e também no plano nacional de IoT. E esse evento é um evento onde a gente quer fomentar esse diálogo, essa colaboração. Não sem razão, começamos o primeiro painel justamente com o governo aqui, o MCTIC, e o empresariado na mesma mesa. Qual é a sua visão sobre transformação digital do Brasil? Qual é a sua visão sobre IoT? E aí, Laércio, eu já emendo a mesma pergunta para você. Bem, nós vamos ter outros painéis aqui de representantes do MCTIC. Eu vou preferir que eles entrem no detalhe, até para eu não falar. O Vitor, o nosso secretário de Telecom, ele cuida de toda uma área dessa infraestrutura de Telecom. E a Miriam, essa parte digital dentro do nosso governo está dividida em duas coisas que eu acho que ficou muito bom. Aquilo que cuida da parte aplicada, de infraestrutura, do dia a dia, de fazer isso, e aquilo que cuida da parte de regulação. A Miriam e o Vitor falarão da parte de regulação, e o Paulo pode tirar. Mas eu quero dar uma visão geral, permitir para não fugir da pergunta. Primeiro, eu acho que a forma como foi criado o modelo do debate que foi feito no Brasil, no governo anterior, em relação ao IoT, é excelente. Primeiro, porque ela é de uma maneira muito inteligente, conduzida por um dos pontos pelo banco, pelo BNDES, que tem que ajudar a financiar uma série de outras oportunidades, que esse mundo novo da IoT, um desafio é dar oportunidade para a gente desenvolver os aplicativos, as coisas que, na verdade, façam com que, na prática, aconteça. Mas tem todo um trabalho de infraestrutura da gente poder colocar para o Brasil, e que acho que aí, vou dar uma conversada rápida, mas eu queria que o Vitor deixasse na prática. Primeiro, a gente não consegue enxergar a IoT como uma coisa sozinha. O Brasil tem alguns passos importantes para fazer para infraestrutura de telecomunicações. E uma das coisas que o ministro está fazendo, e eu acho que está completamente, está corretíssimo, é destravar alguns nós que impedem que o Brasil avance bastante em determinados setores. Vou dar um exemplo para vocês. Nós já assinamos Brasil e Estados Unidos o acordo de salvaguarda tecnológica para a gente poder lançar satélites, os foguetes, qualquer tipo de carga útil, comercial, não pode militar, na base de Alcântara. E fomos discutir com as pessoas. Isso está, na verdade, há 20 anos parado. O mundo tem crescido exponencialmente nessa área de satélite. A gente que é de tecnologia não sabe mais andar. Eu ainda bem que sei, sou aquele skypeiro que gosta de caminho, mas normalmente as pessoas agora seguem aqui pelo Waze, pelas coisas, ninguém consegue mais sentar já o referenciado. Não é nem o Waze, é o dia a dia, responder uma pergunta, pedir uma coisa. Então, o satélite hoje tem um papel muito forte no mundo do dia a dia de tecnologia. E o Brasil tem só a melhor base do mundo e que não é usada. Poderia ter dinheiro suficiente para alavancar a nossa política brasileira espacial. Por que isso? Um lançamento de satélite, de porte médio, como o Brasil lançou o nosso, custou em torno de 150 milhões de dólares. Quer dizer, você tem aqui, na República, na Guiana Francesa, você tem um lugar onde eles lançam dezenas de satélites no ano. Nós temos pertinho, muito próximo dali, uma base que poderia ter três, quatro, cinco bases de lançamento. Poderia ter uma base para criar uma grande, viabilizar uma grande cadeia de aéreo espacial. E a gente não deslancha porque tem uma briga. Ah, então o acordo de salvaguarda demorou 20 anos atrás. Se for... A gente tem que vencer essas barreiras. A gente tem que pensar que o mundo agora é outro. A gente não pode perder as oportunidades. Quando a gente vê a previsão dos próximos 10 anos, a gente imagina que poderá ter entre 5 e 10 mil satélites lançados num ano. Que cada satélite desse vai ter uma vida média de quatro a cinco anos. Terão constelações de satélites para monitorar e dar oportunidade à tecnologia no mundo. A gente está aqui discutindo um projeto de lei, se passa ou não passa. Então, o ministro arregaçou as mangas, falou, vamos ver se vai passar. Se não for, também vamos encerrar isso daí. Não vamos ficar mais enrolando. E foi para Alcântara, conversou com as comunidades, com a classe política. Tivemos uma reunião excelente com o governador do Maranhão. O Dino nos recebeu com carinho muito grande. Discutimos com todos os partidos. Deixamos claro, olha, a gente pode ter um grande projeto ou a gente vai perder mais uma vez o bonde. Agora está aqui. Se quiser, vamos aprovar. Vai acontecer isso. E se não aprovar, vamos pôr em outro lugar. Se Alcântara também não quer. E se não é para ser aqui e ninguém quer, vamos cancelar, vamos botar o nosso tempo e dinheiro em outro lugar. Eu tenho certeza que isso vai passar e o Brasil vai começar a montar um grande projeto, um grande plano espacial brasileiro para ser implementado. A gente tem que desdar esses nós. E eu quero fazer uma autocrítica do nosso setor de infraestrutura e de telecomunicações. Nós estamos cheios de nó, que impede, na verdade, a gente poder avançar. Nós estamos discutindo a IoT. Ótimo, precisa ter. E tem que ter mesmo. Nós já montamos a câmara, o Vitor vai falar, o Paulo Alvim vai falar, na verdade, da câmara da indústria 4.0. Nós estamos aí com a previsão da comercialização de quatro frequências novas, uma parte até de 700 MB que vai poder ser usada para a IoT. Nós temos uma coisa que provavelmente vai estar na apresentação dos dois, do Vitor e do Paulo. Por outro lado, nós estamos aqui discutindo o que vamos fazer com o PGMU. Faz 20 anos que é uma meta de universalização que a gente tem que avançar. É um bilhão de reais? É. Mas nós estamos com um projeto da Amazônia conectada que, se a gente tiver 250 milhões, a gente faz um backbone e começa a conectar 50, 60 cidades lá para levar essa oportunidade de desenvolvimento. A mesma coisa acontece no Nordeste. Nós estamos querendo levar água em um monte de lugar que a gente vai chegar com água e nós não vamos ter banda larga, não temos nem telefonia móvel. Então, assim, a gente tem que discutir para valer o PLC, a gente tem que discutir o PGMU, a gente tem que destravar uma série de coisas, pegar o dinheiro da televisão digital, que está para acabar de ser concluída, definir o que é para concluir, o que não é. Vamos levar essa infraestrutura, essa oportunidade para o Brasil. Isso é uma oportunidade de alavancar a economia enormemente do Brasil. Isso tem que ser feito rápido, com diálogo e com projeto e integração para a gente colocar isso na prática. Não dá mais para a gente empurrar isso com a barriga. Então, se a gente resolver esses nós, fizer retomar o avanço no setor de telecomunicações e infraestrutura, quando eu falo banda larga, eu estou falando só o 4G, move, não, então ele leva fibra realmente para essas regiões, levar oportunidade de conexão para os hospitais, para a escola, para as universidades, para a aplicação para a economia, para o desenvolvimento daquela região. Então, se a gente conseguir avançar, dar oportunidade para os nossos grandes provedores, para os médios, pequenos, reconectar essa energia, e aí a gente regular, tirar também a economia, entender que dispositivo com dispositivo não é telefonia móvel para ficar cobrando o que se cobra de Fistel ou Funtel, do Fistel para um dispositivo que está conectado, deixar claro que isso não vai pagar imposto, tiver coragem de regular isso, e permitir que esses projetos que foram discutidos na Câmara, que tem um novo decreto da IOT, que deve ser assinado provavelmente nos próximos dias, não é, Vitor? Está lá para o ministro acabar de ajustar, para a gente passar para os outros ministérios publicar. Nós temos um grande desafio. Eu acredito que em seis meses a gente vença essas barreiras, a gente dá um salto significativo para a gente permitir que as coisas deslanchem de uma vez por todas. Mas, viu, Sérgio, essa é a minha visão. Maravilha. A gente recebeu duas perguntas aqui da audiência, então eu vou encerrar com essas duas perguntas. Vou fazer aqui para ambos. Laércio, se você quiser endereçar essa, tem uma pergunta aqui sobre a questão dos gargalos, o gargalo da empregabilidade. Se você poderia comentar que tipo de perfis profissionais a gente está precisando para crescer o setor. A gente acha que tem condição até de dobrar o setor em seis anos. E para você, Júlio, se tem alguma política aqui voltada para grafeno? Pergunta do Roque Severguini. Parece seu parente até. Vamos lá. Vamos lá. Na Brasco, nós estamos trabalhando, estamos propondo para o governo, é possível a gente dobrar o setor de TI em relação à participação do PIB em seis anos. Então, nós estamos trabalhando para isso, estamos fazendo as propostas, endereçando as propostas, conversando, o Júlio é um grande parceiro nosso. Se diz assim, é possível fazer isso. Mas, para fazer isso, a gente tem quatro grandes pontos que a gente vem apontuando. O primeiro é, a gente precisa ter as reformas estruturantes, de alguma maneira está acontecendo, que são imprescindíveis e urgentes, para que a gente entre no mundo mais competitivo, consiga competir nesse mundo competitivo, porque a sociedade já evoluiu, a gente precisa estar nisso. Depois, a gente tem que ter um plano de governo, um plano de país, dizendo o que nós queremos para cada setor, o que nós queremos para cada tecnologia, e assim por diante. A gente vem conversando também. O terceiro ponto é a questão de infraestrutura. A gente precisa ter infraestrutura, aquilo que o Júlio comentou, a questão de IoT, a questão de banda larga, e nós avançamos um pouquinho mais, vamos falar a questão de data centers, e assim por diante, para que a gente amplie a condição do Brasil ter a ser um grande, como eu falei no início, um grande hub de inovação do Hemisfério Sul. E, por último, vem a formação e qualificação da mão de obra, que eu alertei na primeira intervenção. É importante ter essa formação. Aí você fala assim, que tipo de formação, endereçando a pergunta, nós precisamos. Num país que se forma muito mais advogados, muita gente criticou quando a gente afirma isso, falar assim do setor de humanas do que setor de exatas, e nós estávamos conversando com o embaixador, ele falou que a relação tem 2 milhões de pessoas que trabalham com tecnologia com 9 milhões de pessoas, a população de Israel. Então, é 9 milhões para 2. Nós somos 220 milhões para 1.2, alguma coisa assim. Então, a gente está muito aqui ainda de dizer o seguinte que a gente precisa fazer. Então, a formação que a gente precisa é em exatas, a formação é realmente, quando a gente fala do mundo que precisa ser conectado, pensando no Brasil digital, conectado, inovador, a gente precisa de pessoas que consigam, de fato, conectar, seja com a IoT, seja com a programação, seja com algoritmos, inteligência de dados, e assim por diante, porque isso é o grande valor que tem para frente. Então, o que a gente precisa é pessoas que tenham uma base de exatas, e que realmente consigam, de fato, desenvolver atefatos de software, ou algoritmos, que é o que mais nós vamos precisar nos próximos anos, para entrar nessa grande corrida, que é a gestão da informação ao redor do mundo. Maravilha, queria comentar um pouco sobre o grafeno? Bidinho? Quero. Eu queria, antes de falar de grafeno, eu queria, eu fui provocado na hora do almoço, não eu, mas o nosso ministério foi, é bom que nós quatro aqui assumamos isso, de que esse problema de mão de obra, na verdade, para o nosso setor. E, realmente, é um problema. À medida que você começa a ter as pessoas trocando muito, mudando muito de emprego, você não vai só, você vai desestabilizando o desenvolvimento dos projetos e as empresas. Isso precisa ser, na verdade, equalizado. A concorrência é bom, ter sempre novas oportunidades é ótimo, mas chegou a um nível que não é mais por mérito, é por necessidade de você contratar qualquer pessoa para cumprir um projeto e descobrir outra empresa. Então, no almoço, nós estivemos conversando e eu queria deixar claro aqui para a gente assumir um compromisso de fazer uma reunião com o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação e algum outro ministério que tiver, na verdade, alguma coisa específica para isso, para a gente colocar em prática, de como é que a gente pode fazer um mutirão com alguns governos estaduais que têm infraestrutura de escola técnica. O Paulo, com certeza, terá que participar, além de outros secretários, mas o Paulo Alvim vem do SEBRAE e também a gente pode chamar o pessoal do SEBRAE para discutir como é que a gente pode, de maneira regional, por Estado, pelo menos, a gente focar na necessidade de formação rápida de mão de obra para poder permitir tirar o atraso e sentir, na verdade, um fôlego para a gente crescer. Tenho certeza absoluta que qualquer governador e os nossos ministros vão topar fazer isso e a gente monta um programa focado para o nosso setor. Fica o nosso compromisso da gente, em 30 dias, ter uma reunião com os próprios ministros e depois o Conselho nosso de Ciência e Tecnologia, o presidente acabou de autorizar o ministro ontem na reunião dos ministros para que a gente retome. A gente pode botar na meta de, na primeira reunião, já apresentar um projeto desse para o presidente Bolsonaro. É um ponto relevante, sim. Se nós não tivermos a mão de obra qualificada, a gente não consegue dobrar em seis anos. Então, esse é um fator, um ponto, uma barreira tremenda, um obstáculo tremendo do nosso plano. Então, fica um compromisso de vocês aqui, que estão promovendo o evento, da gente organizar isso, fazer uma reunião já nos próximos dias aqui em Brasília, preparar, vou falar com os dois ministros da Ciência e Tecnologia, o meu, o Marcos Pontes, mas também vou falar com o da Educação. O Abram é um cara que topa esses desafios, nós vamos tentar preparar isso com alguns governos estaduais. É de mão de obra. E fica à disposição, tá? Está combinado. Segundo, em relação ao grafeno, a gente tem, sim, o Brasil tem coisas pontuais, como eu disse, paralelo com o trabalho de grafeno. Eu não entendo tanto de grafeno, mas nós temos lá o Pazzini, que é o nosso secretário, o primeiro, o último, o penúltimo que eu coloquei, de projetos estratégicos, ele está identificando, junto com o Paulo Alvim, trabalhos excelentes que tem de grafeno. Como nós temos um polo forte no Mackenzie, o próprio ministro teve com o presidente Bolsonaro visitando, o Paulo esteve junto, e a gente está identificando algumas coisas para a gente canalizar e dar recursos para o pessoal avançar. É muito importante. O grafeno vem com uma grande alternativa de materiais e trazer junto a nossa estrutura de materiais especiais para poder trabalhar conjuntamente. O Paulo está aqui, se o Paulo puder depois dar uma comentada um pouco mais, mas ele está dentro do nosso projeto de centros de tecnologias nacionais para que a gente possa avançar com materiais especiais e, em particular, o grafeno. Está sim, a gente está bastante atento e realmente é um material muito importante para a economia futura do país, já até, inclusive, inclusive grafeno para a grande parte dos projetos que nós estamos falando começam a ser estudados. E, se tiverem mais interesse, o Paulo pode conectá-los com algum desses centros para que vocês possam ter mais detalhes ou se aproximar ou até fazer algum trabalho conjunto. Maravilha. O Brascom Tech Forum está sendo a repaginação do nosso antigo evento. E a nossa visão para esse evento, o Doravante, é ser essa câmara de diálogo entre o poder público, o empresariado e a academia também em tudo, tudo o que disser a respeito à tecnologia, à tecnologia da era digital. Nesse sentido, eu queria agradecer imensamente a presença do secretário Júlio Semeghini e de Laércio Constantino, fundador da TOTOS e presidente do seu Conselho de Administração. Uma salva de palmas para os nossos panelistas. Eu só quero aproveitar e agradecer e pedir aqui, na verdade, tanto para o Laércio, que vai ficar, parece que encarregado desse trabalho de recursos humanos. Mas a você, Sérgio, parabenizar pela qualidade e dizer que nós estamos lá à disposição para a gente, qualquer um dos secretários, ajudar a implantar e também apoiá-lo na causa legislativa de vocês. Obrigado e parabéns. Nós agradecemos. Sempre que fomos bem-vistos. Bem-vistos. Obrigado. 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 Obrigado.